A banana verde veio nessa tentativa de estar divulgando esses produtos e tu conhecer e tu ver ao vivo eles. A pegada da iniciativa sempre foi de contemplar um modo de vida sustentável. Então são produtos ecológicos não alimentícios, é um conceito novo. E a gente queria um comércio que complementasse as feiras ecológicas, que o Porto Alegre já está super bem servido. A gente se deu conta que como um óleo essencial precisa ser sentido, o cheiro, o coletor menstrual, por exemplo, também precisa ser manuseado e alguém que te explique. E essa questão do físico, a gente percebe que faz total diferença se a pessoa tiver uma assessoria, puder tocar, puder ver antes de comprar, faz muita diferença com a experiência pós-compra, porque qualquer dúvida que ela tiver, ela vai ter para quem recorrer. E além disso, tem também a nossa experiência de uso. Sempre tem alguma coisa, uma dica ali de ajuste. Ela é a modelagem menor. Tá, eu vou levar isso aqui. Tá. Com a pandemia, foi uma rasteira na gente, né? Porque a nossa loja, principalmente nos sábados, ela quase gerava uma aglomeração lá dentro. Muitas pessoas entravam e até então era normal, numa loja de 20 metros quadrados, a gente ter 6, 7 pessoas. E com a pandemia, a gente viu que era inviável. Nisso, a gente ficou bem assustado, a gente trabalhava somente com teleentregas. Depois a gente começou a atender duas vezes por semana, né? Quarta e sábado, numa mesa, no pátio da loja, instalamos um todo. Agora, aparentemente, próximo do final da pandemia, com a vacinação, né? A gente conseguiu alugar o imóvel da frente, três vezes maior, em frente, exatamente em frente de outra loja. A gente começou um processo de reforma para ele ficar com a nossa cara. De botar a mão e fazer a Renata também, foram 30 dias de trabalho intenso. Então a gente estudou bastante para chegar até esse novo conceito de loja, né? Que digamos que tem um certo pensamento arquitetônico nesse novo espaço, que foi feito com muito carinho. E a gente continua nessa caminhada, agora, tipo, continuando atendendo numa loja mais ampla, né? Seguindo todos os protocolos, né? É importante dizer que a gente recebe todo mundo aqui, as pessoas entram de máscara, sempre tem álcool disponível, a gente sempre está de máscara também. E daí a gente espera a visita e a gente segue com as entregas, né? Para quem ainda não sente seguro de estar frequentando a loja. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto